Eu quero convidar nesse momento, ele que é de Uruçui, é filho de Uruçui, popular e é também pré-candidato a vereador. Vamos chamar e receber um aplauso, nosso amigo Kelando. Muito bem, é porque na verdade, na verdade, a pessoa pela primeira vez, só preguiçado, pequenino, por favor, é porque, com licença, hein, doutor. É porque é assim, quando a pessoa é pré-candidato a vereador e vai se pronunciar pela primeira vez, ele fica um pouco nervoso, entendeu? Então é assim, a gente tem que aceitar, tem que aceitar e se comportar com o ambiente que está, mas ela vai se comportar.